Oi! O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, como vocês podem ver, tô aqui num cenário diferente, esse aqui é o meu quarto, desculpem aí a bagunça. Mas antes de começar, assim, esse vídeo tem um propósito, assim, um motivo especial, porque faz tempo que eu não consigo sentar pra escrever no blog, no meu blog, elaiaamericana.com. E esse blog, post, vlog, vídeo de hoje, na verdade eu pensei em fazer um post no blog, mas eu achei que não seria a mesma coisa do que fazer um vídeo, porque ontem eu tava desarrumando as coisas das compras que a gente fez lá na Alemanha, como eu mostrei no vídeo anterior, no vlog que a gente fez a Caosrua, que a gente foi lá pra fazer compras, e eu tava pensando, ah, acho que talvez fosse interessante mostrar algumas coisas, e só que eu pensei, mas como é que vai ser? Eu vou ter que tirar a foto de cada coisa e explicar e depois voltar uma foto que tá lá em cima e tudo, não é a mesma coisa, não é a mesma dinâmica. Então eu achei que talvez um vídeo fosse a dinâmica que mais se... que mais combinasse com esse assunto que eu queria falar hoje, que é um assunto bem interessante, eu espero que seja, pelo menos pra mim é, que é as compras que eu fiz lá na Primark. São duas sacolas enormes, super pesadas. O interessante é que, você vê, são duas sacolas enormes, só não sei quantas peças, e aqui a conta, ó, tô aqui com a conta enorme, e o total deu 259 euros e 30 centavos. Minha gente, 259 euros parece ser muita coisa, mas se você pensar, se fosse 260 reais, você comprar duas sacolas pesadíssimas, cheias de coisas, cheias de roupa, não é muita coisa não. E aqui pra Suíça também é barato, porque a Primark, essa loja, é uma loja que não tem aqui na Suíça, e ela tem bastante roupa, assim, tem muita roupa pra criança, pra adulto, pra homem, pra mulher. Aí eu vi, caramba, essa loja não tem aqui na Suíça, eu vou ter que ir em outros lugares pra procurar. E tem em vários lugares na Europa, tem na Alemanha, tem na Áustria, em Innsbruck também, e na Holanda, quando a gente foi o ano passado, eu também trouxe bastante coisa. E, assim, o Ed, ele vai fazer 4 anos daqui a 2 semanas. E ele, assim, tem picos de crescimento, né? Criança perde roupa muito fácil. Então, a quantidade de roupa que eu tenho que comprar, que jogar fora, que me desfazer, que ele usa tão pouco, e eu, caramba, vou gastar, investir em roupa cara, que ele vai usar, talvez, um ano, menos de um ano. Quando eu vi que tinha em lugares próximos aqui da Suíça, não tem aqui na Suíça, infelizmente, como eu falei, mas como tem em lugares aqui próximos, eu pensei, poxa, então vou ter que organizar, assim, uma viagem, pelo menos uma viagem por ano, pra ir só com esse propósito aqui por perto, né? Vou com, sei lá, com bastante bagagem livre pra poder trazer de volta, pra poder renovar o estoque, renovar o guarda-roupa do Ed, né? Porque agora, por exemplo, ele tá perdendo muita roupa, e se eu fosse comprar duas sacolas deste manhão de roupa aqui na Suíça, eu ia gastar muito mais do que 260 euros. Então, minha gente, acreditem, 260 euros parece ser muita coisa, você multiplicar por três, três e alguma coisa, porque eu realmente comprei muita coisa, ele tava precisando de tudo, assim, de calça, de cueca, de blusa, de blusa pro verão. Não, e pior de tudo, que aqui na Suíça tem várias, tem as estações do ano, então você compra roupa pro inverno, não dá pra usar na primavera, nem tudo dá pra usar no verão, você precisa de short, mas não precisa de muito, porque o verão dura muito pouco. Enfim, então, além de ser muita roupa, porque a criança cresce e perde logo, tem que ter muita roupa por causa das estações do ano aqui, que mudam muito rápido. Então, é um gasto muito grande com roupa, e aqui na Suíça o custo de vida é muito alto, e as roupas, se você for comprar em lojas, até lojas baratas aqui, como lojas C&A, H&M que tem aqui, não é tão barato assim. Então, ontem, eu comecei a abrir algumas coisas e tal, tava abrindo isso aqui, eu pensei, ah, então acho que talvez fosse interessante mostrar, assim, até pra quem não conhece, tô fazendo aqui uma propaganda aqui da Primark, mas eu acho que vale a pena, é uma loja que eu gosto muito. Pra mim, eu não compro muita coisa não, acho que eu compro no máximo, sei lá, algumas camisetas, umas blusinhas, algumas coisas assim, mas pra mim não compro muito não, eu vou mais pro Ed mesmo. Então, algumas coisas, ontem eu comecei a abrir e já tirei a etiqueta, mas eu guardei aqui algumas coisas pra mostrar, e outras eu vou abrindo e mostrando o que é e o valor e tal, de acordo com a medida que eu for tirando aqui da sacola, tá bom? Então, por exemplo, pra começar, esse tapete, que eu até mostrei no vídeo, tava em cima do carrinho, no vídeo da gente, no vlog em Caos Rua, isso aqui é um tapete de banheiro, ó, não tem só roupa de homem, de mulher e tudo, tem até coisa pra casa, que é um perigo. Aí, esse tapete aqui de banheiro, ó, é um tapete normal, um tapete, ele tá aqui, a embalagem que eu abri ontem, e tá aqui o valor, 6 euros, é barato. Aqui na Suíça, eu jamais vou encontrar um tapete de banheiro, assim, bom, por 6 euros. Então, eu comprei dois, cadê o outro? Tá aqui. Esse aqui é o outro, comprei dois, pra abastecer aqui o nosso banheiro. O que mais? Comprei esse par de crocs aqui do Homem-Aranha, por 7 euros, do tamanho novo do Ed, ele vai perder esse que ele tá usando agora, e depois fica esse daqui já pra ele. E ele que escolheu, não tá bonitinho o Homem-Aranha? O que mais? Aí, olha só, muitos blusinhas de manga curta, que tem agora pro verão, olha essas aqui. Aqui eu não tenho preço, mas eu acho que essa aqui foi tipo 2, 2 euros. Você quer aparecer aqui, Ed? Eu quero aparecer aqui. Essas outras aqui, ó, essa aqui, por exemplo, é um pouquinho mais arrumada, essa não deve ter sido, eu já tirei a etiqueta ontem, não deve ter sido 2 euros, deve ter sido, sei lá, 5. Mas mesmo assim, muito barato. Aí, ó, esse aqui, eu já tirei a etiqueta ontem, quando eu tava abrindo, mas é um pijaminha, e é a calça e a blusa de manga comprida, tem até esse detalhe atrás, e foi 5 euros, os dois, um conjunto. A blusa e isso aqui, a calça. O que mais que tem aqui? Aí, ontem eu tava abrindo, ó, aí cheguei a abrir várias dessas calças, essas calças assim, moletom, tá vendo? Também já tirei o preço, ai, não me lembro quanto é. Mas deve ser assim, 6, 7, cada uma. Então, é barato, ó. E agora, ele usa muito, assim, pra ir pra creche, no meio do ano, ele vai pro kindergarten, ele vai pro jardim, então, como ele passa muito tempo fora de casa, então, usa muito essas calças assim. Aí, eu aproveito pra comprar também calça, o próximo número dele, o número maior, né? Agora, ele tá com um metro, um metro e pouquinho, então, ele tá usando o tamanho 4, 5 anos, que é 104 centímetros. Mas aí, eu já compro, ó, 4, 5 anos, 110 centímetros, que é uma calça já maior, que aí já fica guardada no guarda-roupa, que vai ser o próximo, a próxima numeração que ele usar. Então, ó, comprei essas duas calças. Mais calça de moletom. Isso aqui é mesmo pra renovar o guarda-roupa, pra abastecer o guarda-roupa do Ed. Mais pijama. Esse aqui, ó, também já tinha começado a abrir cuequinhas novas, tirei tudo daqui. Essas 5, não, são 7, aqui, de várias cores diferentes. A qualidade não é, assim, a melhor do mundo, ó, dá pra perceber. Mas, minha gente, isso aqui, ele vai usar, sei lá, 6 meses, 1 ano. Olha só, 7, veio tudo aqui dentro desse saquinho. 7 por 5 euros. É muito barato. Aí tem uma, um pouquinho de qualidade, com a qualidade um pouquinho melhor, que é essa daqui. Aí eu comprei 3, que veio nesse pacote aqui, que é o tamanho já um pouco mais, o próximo tamanho. E é 5 euros também, 4, 5 anos. Veio essas cuecas, veio aqui. Ou seja, 3 por 5. É barato. Aqui na Suíça, você conseguiria, talvez, comprar cueco, essas roupas, assim, por esse valor, talvez numa promoção, promoção de final de estoque, alguma coisa. Mas aí é tão difícil, porque eu acho que pra roupa de menino, já tem tão pouca, já tem tão pouca opção pra menino, eu acho que pra menina tem muito mais. Quando você vai na seção de menina, tem um monte de coisa, e pra menino, sempre tem muito pouco. Aí já é difícil encontrar o número dele. E aí é difícil encontrar uma coisa que eu gosto. O que mais? Vamos ver o que a gente tem aqui. Ah, sim, essas meias. Meias aqui usa demais, Ave Maria. Essas aqui, 5 pares por 3,50. Olha só, várias meias, pra bater mesmo, pra ir pra creche, pra sair. Aí, esse aqui pro verão, ó, esse calção de banho, a gente comprou bastante quando tava lá no Brasil, mas 3,50, né? Por que não? Mais um, daqui a pouco chega o verão, aí a gente vai pra piscina. Aí, esse aqui, o que? Mais uma calça, esse aqui é porque eu não tirei a etiqueta ainda, 8, né? 8 euros, uma calçazinha de boletom. Eu não vou tirar a etiqueta agora, tá? Ontem eu tava tirando com a tesoura, cortando, colocando aqui pra depois botar no lixo tudo, mas eu acho que vai demorar muito. Mais um pacote de cueca, aqui, 3 por 5, dá aquela com a qualidade um pouquinho melhorzinha. Mas, o que mais? Isso aqui é um casaquinho, casaco aqui, uso demais. Casaco, essa época lá, que a gente já tá agora no final do inverno, né? E quase início de primavera, não tem mais aqueles casacões de inverno e tudo, então agora eles já colocam a próxima estação, né? A moda que tem lá é a próxima estação, então não tinha mais casacão pra vender. Eu, por mim, já teria comprado pro próximo inverno, pra já deixar aqui abastecido, pronto. Um casaquinho assim, não é muito grosso, mas, é, aqui tem um zíper aqui, mas usa também, eu achei bonita a cor. Então, eu comprei. Pronto, esse aqui já foi uma sacola, minha sacola tá vazia, e agora tem a outra. Como eu falei pra mim, eu compro pouca coisa lá, o foco mesmo é comprar coisa pro Ed, mas resolvi ainda comprar umas blusinhas pra mim, aqui, ó, porque são tão baratos, ó, essa aqui, 13, olha a estampa como tava bonitinha, 13 euros, deixa eu dobrar aqui, depois eu tiro a etiqueta, essa daqui também, olha, essa daqui, eu acho que é por aí, ó, essa ainda é mais barata, 7 euros, olha só, 7 euros, essa daqui, 13, com essa estampa, aqui de âncora, também achei bonitinha, e isso é tudo para mim, o resto dessa sacola, aqui, é pro Ed, então vamos lá, mais um cataquinho também, esse aqui custou 8 euros, olha só, esse aqui é de botão, aqui, eu não gostei muito desse R aqui, podia ser um E, de Ed, Eduardo, mas enfim, comprei mesmo assim, mais cueca, essa daqui, 3 por 5 euros, essa aqui custou 6 euros também, aqui, mais short para o verão, olha esse daqui, 3, 4 anos, 104 centímetros, 6 euros, aliás, eu tô até para fazer, eu tô devendo, eu sei que eu tô devendo esse post, sobre os números, né, a numeração, aqui da Europa, porque tem gente que vem fazer compras aqui, ou que vem passear aqui, quer comprar alguma coisa, e não entende a numeração daqui, aqui, não é assim, PMG, né, pequeno, médio e grande, aqui, normalmente, as lojas fazem a numeração, por centímetro, de acordo com quanto a criança mede, assim, a numeração, por centímetros, aqui tem 110 centímetros, mas tem também, 4, 5 anos, então, normalmente tem, e normalmente, nas lojas, também tem, uma tabela, né, da média, de 4, 5 anos, é de tanto a tantos centímetros, 3 a 4 anos, de tantos a tantos centímetros, então, é por aí, o que mais? Ah, pra mim, tem outra coisa aqui, pra mim também, eu comprei esse casaquinho, por 8 euros, é, aqui, pra, pra vestir, tipo esse que eu tô aqui, esse não é de lá, esse aqui já é um pouquinho mais antigo, mas, eu gosto, assim, de usar na primavera, ou na estação, boto uma blusa, assim, de alça, e um casaquinho por cima, o que mais que tem pro Ed? Olha só, essas camisetinhas, essa aqui já tá toda amassada, 2 euros, tem até aqui, ó, essa aqui, por exemplo, 6 euros, é um pouco mais caro, porque tem um tema, o tema do carro, isso aqui, então tudo que é de tema, é um pouco mais caro, mas se não, é, essa aqui, igual a essa outra aqui, que eu coloquei, que custa, que custou 2 euros, esse aqui é mais um exemplo, ó, mais uma blusinha, essa aqui foi 2 euros também, olha só, escrito Berlim, bem bonitinha, tem mais, aqui, camisetinha regata, essa aqui, nesse tecido também, é super barato, quer ver, 2 também, essa aqui, acho que eu comprei mais de um, essa aqui pro verão, pra ir pra piscina, ou então pra colocar por debaixo, da roupa, essa aqui é aquelas strump rosa, que a gente chama aqui, que é, esses desquentes, né, essas meias, é tipo meia calça, pra colocar embaixo da roupa, eu coloquei já, eu comprei já um tamanho super maior, de 122 centímetros, na idade, é 6, 7 anos, comprei 3, é, foi 5,50, mas eu comprei já pro próximo inverno, né, não sei se o Ed vai estar medindo isso, mas acho que ele está, acho que ele está usando, agora nesse inverno, acho que não vai caber mais, no próximo inverno, ele deu uma esticada, ainda vai crescer mais, então acho que não vai caber, às vezes dá pra usar a mesma roupa, de um inverno pro outro, assim, mas só se o inverno estiver muito grande, no próximo já fica um pouco justa, mas esse de agora, como está no tamanho certo, eu acho que eu vou ter que me desfazer de tudo, e comprar novo, então é pra aproveitar, a viagem já comprei, já garantei pelo menos 3, o que mais, e mais calça, ah não, esse aqui é um shortzinho, do mesmo estilo, de moletom, foi 7 euros, o que mais, mais camisetinha, essa aqui também, foi 2 euros, mas até a chapéu, ó, esse chapéu aqui, foi 1,50, olha só, não tem nada demais, mas não, é um chapéuzinho pra usar, na primavera, no verão, 1,50 também, nem um picolé, aí comprei ainda, essa bota também, do Homem-Aranha, ele que escolheu, bota de chuva, como eu falei, aqui na Suíça, a gente tem tanta estação, é tanta cor, tem que comprar bota pra isso, bota pra aquele, casaco pra esse, casaco pra aquele, que aí tem a tal, da Regenstiefel, né, que é a bota pra chuva, porque lá, pelo menos, ah, agora que eu percebi, que tinha isso aqui, lá na creche, por exemplo, eles fazem, na primavera, e no verão, o passeio à floresta, pode estar chovendo, que eles vão, o que eles falam, é que a pessoa tem que estar, a criança tem que estar, vestida adequadamente, então, se ele não for, com a bota de chuva, o sapato normal, que ele for, quando ele volta, pode jogar no lixo direto, porque olha, não sai, isso aqui, né, essas botas de chuva, são específicas, pra pegar chuva, pra pegar barro, pra pegar sujeira, e depois você passa, só uma escovinha, ó, é de borracha, é gumestiefel, que eles chamam também, e aqui embaixo também, dá pra ver, não escorrega, então, essa daqui, do Spider-Man, foi 11, né, um pouco mais caro, mas que vale a pena, se você não comprar, se eu não comprar, assim, na Primark, por 11 euros, eu vou comprar aqui, talvez por, sei lá, 30, 40 francos, então, vale a pena, esse aqui já é um tamanho maior, é, do que ele tá usando, aqui não tem, ah, esse aqui é 10, 11, Estados Unidos, acho que é 28, porque ele tem uma que é 26, 27, então, esse aqui é o próximo tamanho, tá super grande, já é pra, pra próxima, quando o outro ficar pequeno, ele já tem essa, o que mais, ó, já tá acabando, ah, esse aqui é pra mim, tá uma blusa perdida pra mim, esse aqui, 4 euros, só, uma roupinha, porque eu uso tanto também, tanta camiseta, tanta blusa, pra ir trabalhar, minha Primark tem tantas boas, tem tantas blusinhas boazinhas, assim, que, por que não, né, o que mais, mais uma calça jeans pro Ed, essa daqui, eu acho que é de agora, ah, não, 110, centímetros, essa foi 12, essa aqui também já é um pouquinho maior, 12 euros, e eu gosto também dos modelos de lá, são bem legais, e mais, tudo do Homem-Aranha, é isso que ele que escolhe, tá gente, uma sandália também pro verão, do Homem-Aranha, para variar, foi 9 euros, olha só, essa aqui também é do próximo tamanho, ele tem uma que eu comprei pra gente ir pro Brasil, agora no final do ano passado, e, é, mas, essa daqui é mais pra bater, é mais pra usar na creche, pra, sei lá, pra sujar, e lá também tem uma seção, assim, de, de coisa, de maquiagem, de bijuteria, não sei o que, então eu comprei, por exemplo, esse par, esse pacote aqui, de par de brincos, brincos, com seis pares, assim, pequenininhos, por 3 euros, olha só que bonitinho, será que dá pra ver? Não dá pra ver muito bem, mas é pequenininho, assim, com as pedrinhas que brilham, achei bonito, aí tem esses arcos também, que são, quantos arcos? Tem cinco arcos também, desse tipo que eu tô usando agora, por 1,50, e esse aqui é pra pessoa nunca mais ficar, sem prendedor de cabelo, né, tem 60, e custou 1,50, sabe, desses prendedores assim, comprei bastante, e ainda nessas coisas pequenininhas, comprei isso aqui, que é aquelas sacolas, sabe, que você fecha e coloca aqui dentro, que você tá na, coloca na bolsa, porque às vezes você passa no mercado, compra alguma coisa, aí você não tem sacola pra colocar, você tem que comprar uma sacola, e tem, sendo que em casa você tá cheio de sacola, aí tem isso aqui, que é uma sacolinha toda amarradinha, que custou quanto isso aqui? 1,79, e é ecológico, né, porque você não, não tá gastando plástico, sacolinha de plástico, então é assim, e você anda com isso aqui dentro da bolsa, assim, just in case, né, só caso você esteja passando, compre alguma coisa, e não tem onde colocar, aí você dobra ela todinha, e coloca de volta no saquinho, e coloca na bolsa, eu, pelo menos, já aconteceu várias vezes comigo, de eu estar na rua, a gente diz, ah, vou comprar alguma coisa, e não tem um sacola na bolsa, aí eu tenho que comprar, porque aqui na Europa, a gente tudo tem que comprar, tudo tem que pagar pelas sacolas, ainda mais agora começou também, que a gente tem que pagar pelas sacolas de plástico, custa 5 centavos, mas mesmo assim, né, não é nem só pelo preço, é mais pela ecologia mesmo, então eu achei legal comprar, isso aqui não ocupa espaço nenhum na bolsa. Pronto, está aqui, sacola vazia, ainda comprei, tem uma sacola pequena aqui do Ed, que eu comprei um livrinho, assim, colorir, mais um, uns lápis de cera, mas está aqui a lista, tudo isso aqui, que está aqui atrás, isso, e isso, 260 euros, eu achei muito barato, eu sei que 200, de novo, como eu falei no começo do vídeo, 260 euros não é 260 reais, mas se fosse, imagine, né, para quem ganha em euro, para quem ganha em franco, eu que trabalho aqui, e ganho em franco suíço, o franco é um pouquinho mais, vale um pouquinho mais que o euro, mas a diferença é muito pouca, assim, vamos supor, 260 euros, talvez seja 280, 290 francos, para esse monte de roupa, para esse monte de coisa, para renovar o guarda-roupa do Ed, eu acho que se eu fosse comprar tudo isso aqui, aqui na Suíça, eu ia gastar muito mais do que 260, 80, 90 francos, então, acho que vale a pena, então, é isso, eu achei que fosse interessante mostrar, para falar um pouco disso, sobre, por que que é legal, ir na Alemanha fazer compras, muita gente me perguntou, onde é que eu faço compras, e tudo mais, eu sei que tem vários outlets, que tem um pouco mais afastados da cidade, que tem marcas, que tem roupas de marcas, ou coisas, talvez, até mais baratas, mas a Primark, como eu falei, é uma loja que eu conheço, que eu gosto, e que é acessível, para mim, a qualidade é boa, para o que se paga, e dá sempre, para renovar o guarda-roupa do Ed, tem, assim, o estilo, as estampas, um jeito de se vestir, que eu já conheço, então, eu gosto bastante, termino comprando ainda, alguns blusinhos para mim, como eu falei, aqui, e, eu gosto sempre de fazer, pelo menos, uma viagem por ano, aqui por perto, ano passado, a gente foi para a Holanda, no ano anterior, eu fui para a Áustria, esse ano, a gente foi agora, para a Alemanha, já teve outra vez, que eu fui para a Alemanha, de novo também, para ir lá, em Munique, eu acho, e, para fazer, essa, essa renovada, né, principalmente, para o Ed, e eu, assim, para mim, o que eu acho é lucro, mas o foco mesmo, é do Ed, porque, como eu falei, ele perde roupa muito rápido, e, tem essa questão das estações aqui, que a roupa que a gente coloca, numa estação, não dá para outra, então, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida, podem deixar aqui, eu não ganhei nada, para fazer esse vídeo da Primark, pelo contrário, de novo, estou falando, porque, é, uma prática que eu faço, eu faço já há muitos anos, então, achei legal, comentar, e falar um pouco, sobre, é, essa, essa questão das compras, é, fora da Alemanha, e para as roupas do Ed, que muita gente já me perguntou lá no blog, e eu acho que, de novo, como eu falei no início do vídeo, que era uma dinâmica, é, diferente do que, se eu fosse escrever, realmente, um post, tirando foto das roupas, não sei o que, eu acho que não ia ser a mesma coisa, então, espero que vocês tenham gostado, e, eu sei, que eu estou em falta com o blog, faz tempo, que eu não, paro, para sentar, para escrever, realmente, um post, escrevendo o mesmo, mas, como eu falei, eu estou gostando tanto de fazer, esses vídeos aqui, do YouTube, é uma dinâmica diferente, eu me sinto, me sinto mais próxima, assim, tem, recebo um feedback, tão imediato, então, estou gostando, espero que vocês, estejam gostando também, não pretendo abandonar o blog, pelo contrário, eu acho que tem coisas que ficam melhor escritas, coisas que ficam melhor faladas, e, por que não, usar aqui um pouquinho da tecnologia, e do, da plataforma do YouTube, do canal, incrementar ainda mais, a comunicação, e o blog, que é o, ela americana, e o canal, ela é americana, enfim, já falei demais, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa, coloque aí nos comentários, se inscreva no canal, e, é isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.